Reportar a Pronto, Charlie Victory Ano de volta à base Bastante, é lado rei Alfa Ufosca decolou 19 direita em São Paulo 295, já está rolando. 295, Alfa Ufosca, Vatac. Bom dia. Um cruzamento de um pacoteiro, um pacoteiro ao reserva. Gira a base e eu já corto o final de atividade certa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.